Aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai acontecer. Mesmo que a situação que você está vivendo parece que não vai acontecer nada. Parece que não vai ter um final feliz. Talvez a situação que você está vivendo é uma situação desesperadora. É uma situação de querer largar tudo, abandonar tudo. Mas Deus me colocou nesse vídeo e manda dizer para você, Vaso. Acalma, não se desespere. Porque aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai acontecer. As promessas de Deus ainda estão de pé. Mesmo que para você, você ache que já é. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Deus manda dizer para você, vai acontecer. Porque Deus é contigo. Amém. A CIDADE NO BRASIL